Bom dia pessoal, meu nome é Débora, esse é o Dedê e esse é o canal Alfa Retriever. Bom dia, meu nome é Débora, esse é o canal Alfa Retriever. Bom dia, meu nome é Débora, esse é o canal Alfa Retriever. Bom dia, meu nome é Débora. Bom dia, meu nome é Débora, esse é o canal Alfa Retriever.